Finalmente chegou o dia de nós conversarmos sobre a minha volta ao Brasil É, comadre, eu não sei se a gente já falou pra você, mas desde quando eu conheci meu marido o plano é morar no Brasil É, a gente tem esse desejo muito dentro da gente, mas antes de eu te contar toda essa nossa decisão Dá uma olhadinha como a sua Joana está, olha só, eu não te falei, comadre Eu te falei que eu tô assim, ficando enxuta, pra ser bem sincera com você, perder peso, peso não perdiu não Agora que eu tô desinchando, eu estou, o que você acha? E hoje eu vim toda primaveril pra você, assim, sabe, com esse vestido que eu amo Ele não sai do meu armário, comadre, porque vira e mexe eu tô lá assim cutucando nele É, gostou? Gostou, né, comadre? E antes mesmo de você curtir esse vídeo, deixa eu te perguntar uma coisa Você já se inscreveu aqui, né, porque isso é muito importante, não esquece disso não Mas, comadre, essa história de morar no Brasil, ela é muito forte dentro de mim e do meu esposo Tanto quanto que logo, logo, a gente pretende ficar seis meses no Brasil e seis meses aqui, tá? Isso vai acontecer mais rápido do que você imagina A gente já tá mexendo os pauzinhos pra que tudo dê certo, certo? Agora tem uma coisa, assim, que me preocupa um pouco, que eu penso muito nessa história Que quando eu falo das coisas que me agradam aqui na Islândia e das coisas que me agradam no Brasil Tem várias coisas na Islândia que eu amo Por incrível que pareça, eu amo a neve, esse inverno rigoroso que nós estamos aqui Eu aprendi a amar esse país E também de algumas facilidades que nós temos no Brasil No caso, no Brasil, hoje, a gente tem uma casa em Vitória, do Espírito Santo Lá a gente tem praia, não sou muito fã de praia, mas a gente vai Tem várias frutas, várias coisas que eu gosto também de estar lá Por isso que a ideia é ficar seis meses aqui, seis meses lá Aí, comadre, a gente vai... Eu vou deixar uma coisa pra você decidir pra mim Você acha que essa ideia é válida? Porque aqui na Islândia eu vou levar você hoje num bairro considerado um bairro perigoso É, em se falando de Islândia, tá? Em se falando de Islândia Preste bem atenção, que no caminho eu vou te contar E o que você acha, hein? Você acha que aqui na Islândia ocorre esse mesmo perigo, hein? Vem comigo nesse bairro que no caminho eu te conto pra você Vem cá Chuvas de verão nessa Islândia, comadre E a gente tá onde? Já estamos aqui, ó Indo pra um lugar super especial aqui na Islândia E se eu fosse você, ó Já curtir esse vídeo Que a Joaninha vai levar você pra pazinha Então não acelera, Joaninha Que é você que tá aqui no volante, né, comadre? E do nada Temos o sol, comadre E é esse verão aqui na Islândia E olha que essa manhã tem uma pequena nevada É um espetáculo esse país, comadre É um espetáculo Deixa eu te falar uma coisa contigo, mulher Você tem me acompanhado aqui no Shorts? Dá uma olhadinha aí Que a gente tá tendo vídeo no Shorts também, tá? Eu posto todo dia de manhã Pra gente... Pra você ficar ligadinho aqui com novidade Com coisas boas, sempre, tá, comadre? Aqui é, já viu, né? Viu de todos os dias, de segunda a segunda Como fala o meu digníssimo marido Comadre, estamos chegando na favela islandesa É, comadre Esse bairro aqui É um bairro bem peculiar Inclusive essa palavra favela Vem dos latinos Os latinos que falam Que esse bairro aqui é o bairro mais pobre da Islândia E por incrível que pareça Aqui existe um índice Vamos falar assim Um índice maior de criminalidade Eu não sei se eu posso falar Porque a criminalidade aqui na Islândia É praticamente zero, tá? Mas aqui é o índice maior de problemas Vamos chamar assim que existe na Islândia E por que que eu tô vindo nesse bairro? Pra gente vir aqui, ó Nesse mini-shop Olha só É um mercadão aqui que tem tudo E o motivo da minha presença aqui hoje É que o supermercado, o açougue islandesco, comadre Amanhã é dia de trazer os missionários pra almoçar lá em casa E aí, o que que eu vou fazer? Eu tô vindo aqui pra gente Vou ter que estacionar aqui Eu tô vindo aqui pra gente poder comprar Uma carninha gostosa Porque a carne desse açougue polonês É divina, comadre É divina Estacionei bonito, Joana É isso Agora vamos lá comadre comigo Tchau 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 amanhã para os missionários, é uma comida mais ou menos brasileira. Não vai ser bem uma feijoada não, mas enriquecida com carne de porco. Eu vou te mostrar como chegar lá em casa. Eu comprei uma barriga de porco gigantesca, comadre, porque quando eles vão lá para casa, eu gosto de oferecer o melhor para eles. Eles são representantes, ui, ui, tá vendo, comadre, não me desconcentra. Eles são representantes de Jesus Cristo, então eu gosto de sempre atendê-los bem, entendeu? Acho que vou fazer para cima, fazer igual o que a moça fez ali, ela jogou para cima e ela saiu melhor do que eu vou fazer. É isso que ela está fazendo aqui, senão acho que eu vou fazer a coisa errada na rua. É, comadre, a vida não para, a vida não para. Menina, a gente acorda 5 da manhã, todos os dias, eu mais meu marido e o povo continua me perguntando por que a gente acorda cedo. A gente acorda cedo para ganhar o dia, comadre, essa é a primeira coisa, ganhar o dia, a gente fica super legal. E segundo ponto, é uma forma de eu trazer o meu esposo para a academia, eu preciso trazê-lo. E terceiro ponto, a gente está muito bem saudáveis, os dois. E olha, não tem preço, comadre, a gente chega da academia e já está com o dia completamente pronto para começar, sabe? O dia fica maravilhoso, a gente, tudo acontece, tudo flui gostoso. Quando eu vou à academia no meio-dia, parece que quebra, quebra o meu dia. E à noite, para mim, é impossível ir por causa... Eu tenho que entregar o jantar às 6 horas da tarde? Tenho, é, tenho, porque é um acordo meu e do meu esposo. A gente gosta de comer comida feita por nós. Entregar o jantar dentro de casa, no horário certo e mais fazer... Todo direito, né? Entregar o jantar... Ai, comadre, me engasguei, porque quando eu dirijo e você aqui de carona, me deixa, assim, um pouco apreensiva, porque eu quero fazer bonito para você, né? Ai, eu quero, comadre, eu quero que você bem de carona comigo, se sentindo assim... Ai, Júnior, como você dirige bem, até nas curvas que você joga o carro na metade. Comadre, e é claro que você está aqui esperando para saber o que eu comprei. Comprei mandioca, feijão, barriga de porco, várias coisinhas para a gente fazer uma receita amanhã para os missionários da igreja. Eles estão querendo aparecer aqui, tá? E sabe qual a minha trapa certo, trapa... Sabe qual a minha brincadeira dessa vez? É que eu quero fazer uma comida tipicamente brasileira para eles comerem. Será que vai dar certo? Os três são americanos. É, porque agora vem um missionário extra amanhã, porque é dois, mas ele vem um extra amanhã. E... Será que vai dar certo? Eles não conhecem nada do Brasil. Vamos ficar torcendo para eles, se eles aparecem amanhã. Amanhã de quando, tá? E vai decidindo aí se eu volto ou não volto, o que eu faço com o negócio do Brasil. Tchau, comadre! Tchau, comadre! Tchau, comadre! Tchau, comadre! Tchau, comadre!